Vamos trabalhar. Lucas Pereira, bom dia. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Pois é, gente. A gente vai começar falando de um grande sucesso da Record que está de volta. É isso. A nova temporada de Os Dez Mandamentos estreou nessa semana e já é um sucesso, viu, gente? Novos personagens, acontecimentos inesperados estão deixando a trama, claro, ainda mais interessante. Mas está muito interessante mesmo, gente. Vale a pena acompanhar. E quem já chama atenção é a atriz Raiane Moraes, que faz a Rebelde Joana. Ela é a nossa convidada de hoje no quadro Craques da Fama, né, Milena? É, Ju, e eu coloquei minhas luvas cor de rosa para dar sorte, né? E subi no ringue com a Raiane. Estou chegando. Raiane, que alegria. A Raiane Moraes está aqui no Esporte Fantástico. Vamos ficar de conversa ou vamos terminar o serviço? Desculpa, tem razão. Você é o Vitor Miranda, né? Um dos melhores lutadores de MMA do Brasil. É isso, hein? Que honra, hein? Está vendo? Nossa, estamos... Estamos tentando falar, hein? Estou arrasando. Obrigada. A Raiane está... A correria, mas já estava ali, ó, decorando a texta antes de começar. Em dez mandamentos, né, dessa nova temporada. Está todo mundo trabalhando na construção do tabernáculo e as duas aqui, sem fazer nada. Só se for agora que você interrompeu o nosso serviço. Não está vendo? A gente está vindo contando histórias novas, momentos novos, movimentando de forma diferente. Mas eu acho que o importante, o que a gente quer atingir é quem está em casa, quem está assistindo, emocionar vocês aí. Senhor, será que eu vi algum resquício de elogio dessa moça? Vai ser implicando comigo ou vai me ajudar? Daqui a pouco ele vai conversar mais agora na novela. Então vamos, vou te ajudar a colocar a luva. Olha, todas minhas luvas cor de rosa. Vamos lembrar aí que o Vitor Olistone me deu de presente. Era uma entrevista com o pessoal. Ele, ó, sorte, ó que sorte. Ah, que legal. Ah, que legal. De presente. Luvas lindas, cor de rosa, gente. Eu dou nega. Eu junto a galera do WGP, a gente conversando. Precisamos te dar uma luvinha de presente. Ah, obrigada. Para a gente treinar um pouquinho junto. Ah, é para treinar. É um incentivo, é um presente incentivo. Vitor, as mulheres estão praticando cada vez mais no hi-tai. Quais os maiores benefícios, na sua opinião, a esse esporte profissional? Olha, mas tá aí dá tanto a força, a coordenação. E o principal é que é uma autodefesa, né? É uma defesa pessoal. E para o marido agora ele tem que ficar bem quietinho em casa. Porque senão o negócio fica mais difícil. A gente já vai partir para a luta. Mão, cotovelo, ombro. Depois ele fica uma coisa só, tá? Bate e volta no rosto. Isso aí. Vamos completar agora. Jab, direto. Jab devagarzinho. Direto o lombo. Um, dois, tá? Quatro. Cinco. Seis. O movimento é esse aqui. Bate e volta. Três. Quatro. Na altura da coxa nós vamos chutar. Perfeito. Não precisa nem falar mais nada. Sete. Boa. Foi. É a dor que manda um beijo. Bota a barriga aí, tá, amigo? O certo é bater na parte que não tem músculo. Porque aqui ainda a gente aguenta umas duas, três. Aqui uma só machuca bastante e o cara já vai se perseguir mais lento. Você tão delicada, tão meiga. O que você acha da luta nessa hora? Você se sente mais forte? O que que acontece? Ah, é gostoso, né? Você, eu acho que você expande tudo aqui, ó. Ah! Acho que a gente como atora e atriz é bom estar buscando e sempre reconhecendo e descobrindo novas energias do público. É, o seu personagem, inclusive, é cheio de gás, né? É cheio de gás, ela é porreta. É. Se eu fosse ela, eu ia crer que você nunca saísse da tenda. O seu personagem é a Joana. Joana. A Joana é meio rebelde? É, ela é um pouquinho rebelde. Ela sempre tá descobrindo, em busca de respostas, questionando tudo. Mas e sua mãe? Por que teve que morrer? Ela vem você de novo. Ué? Por que Deus permitiu que ela morresse? Eu só queria entender. Você acha que tem perigo aí da Joana partir pra luta aí na novela? Então, eu acredito que sim, viu? Eu não estou com paciência hoje. E eu sei que a Fazenda foi um momento muito especial na sua vida, né? Você já me disse que tudo mudou a partir dali. Tudo mudou. Foi um ciclo novo que entrou e eu tive aberta a esse ciclo novo. Então mudou tudo, na área profissional, no pessoal. Tô enamorido, casado, em breve, me feliz. O Douglas Sampaio, né? Conheceu justamente na Fazenda. Você nunca tinha encontrado com ele na vida, né? Nunca. Assim, depois, com o tempo aqui fora, a gente descobriu que já estivemos em lugares parecidos, assim, no mesmo momento e tal. Mas nunca tivemos a oportunidade de, oi, cumprimentar e ter uma apresentação. Então foi realmente na Fazenda. Uhum. E agora, eu vou bater com a lutinha, já dá? Já, já dá. Ele vai? Vamos lá. Eita, mesmo. Que medo. Vamos lá? Regra número um, nessa luta aqui, não vale golpe no rosto para não estragar a maquiagem. Ah, claro. Eu vou ficar aqui na monitoramento. Ai, meu Deus do céu. Eita, porra. Ai, obrigada. Eu sou salvo pelo mundo. Muito obrigada. Valeu, Mariana. Valeu. Obrigada, Mariana. Obrigada, valeu. Tchau. Sucesso, hein? Muito sucesso. Obrigada, obrigada. Valeu, Raiane. Tudo de bom. Muito sucesso aí em 10 mandamentos. Gostei, né? Como é que?